Música O que é isso aqui Sayuri? Vem cá Sayuri, vem cá É seu aniversário? Sayuri, o que é isso? De quem que é isso? Vai, que burro Joga na minha cara, tá com ciúme? De quem que é isso? De quem que é isso? Deixa eu ver Aí, gente, ó Deixa eu ver de quem que tá escrito na carta, agora Aí, ó Deixa eu ver o chocolate Ela gosta de esfregar na cara dos outros Não, é porque eu levei um monte de gente me xingando Falando que eu sou ciumenta e não sei o que Mas quem, mano Deixa eu ver o que tá escrito aí Saiuri mata Gente, vocês lembram, né? Que ele ficou assim Por que que você tá com ciúme? Por que que você tá com ciúme, Sayuri? Meu, o jogo virou Você ri, né? Opa Te amo Como assim, Mili? Te amo Deixa eu ler isso Agora Deixa eu ler isso Sem graça Para de sorrir Para Para de ficar sem graça Para de ficar vermelha Para da rua Quem deu? Quem deu? Tem Instagram aqui Me fala que eu vou pesquisar a vida inteira dele Tem passagem Hã? Hã? Escreveu um negócio bem pouco Hum, mas quem é? Como ele tem endereço daqui? Não sei Nessa hora ninguém sabe, né? Eu vou ver quem é Eu falei que tava com cheiro de mijo Essa porra Ó o cocô de rato aqui, ó E, mano, os ratos comem a fiação do bagulho, tio Como é que os ratos tá entrando no meu carro, véi? Tudo fechado Cocô de rato no meu carro Como é que eles estão entrando no carro, véi? Vou pegar uma lextospirose aí É 2P, mano Olha isso No carro inteiro, tio Foda que eu estiver andando Vem um rato me mordendo, véi Esse rato tá mijando no meu bagulho, tio Vai ter volta essa porra Como é que eles... É Louca Doida Tô medo de rato, véi Vai pra lá Vou dar intervolta, sai Olha isso, véi Cheio de cocô de rato ali, véi Como é que os ratos entram, véi? Olha Como é que os ratos entram no bagulho? Vai ter que comprar vendeiro Vendeiro de rato, né? Olha o tanto, véi Muito cocô, você é louco Foda pra ratazana ali, né? Um ninho de rato no meu carro, véi Vai dar cria, né, pessoal? Não, o problema é... Tá vendo o cheiro de ratazana Era do disso aí, foda-se Eu achando que era galinha morta É cheiro de xixi de rato, véi Olha o mim morrendo aí Pão, leptospirose da vida, véi Bora treinar? Agora Olha o xodózinho 193 Porto Segundo dono Cornardo Gray Áraio 17 Eurovan Xodó Em curtos quadrados aí Xenonzinho, azulzinho Pra dar um grau Zero no pelo Olha ele de longe Olha o bichão de longe Cavalaria de um longe 430 cavalos Destruidor das Hornet Na reta Cadê as Hornet? Eurovan 17 Sonho, mano Sonho, mano Já sonhei pra caralho Vendo meu vizinho Lavando o golzinho dele No final de semana E eu sempre falando Eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir E é isso aí Trabalhei e consegui, mano Com muito suor Trabalho Fé em Deus Que Deus no coração, felas Tenha fé Pode me desbloquear, Sayuri Mas fala por que Que desbloqueie ele Fala por que Fala por que Que desbloqueie ele Ela queria tacar o ovo Em mim Mentira, gente Teve desafio de agachamento Ele se recusou a fazer Só vou fazer agachamento Se tiver Esquadra Vai entrar no meu like No canal da Mansão Maromba Lá no Rick Mas tá errado isso daí Aí ela queria tacar ovo Em mim Isso daí é extorsão Aí se eu te pego Aquela hora correndo Fala aí Eu fiquei bravo? Ficou Quase arrancou meus braços Pra fora É Tem medo de vir E você me bloqueou Isso E depois você me bloqueou por que? Hã? Você me bloqueou por que? Porque você me bloqueou Ah, então é isso E não vai me desbloquear Eu já te desbloqueei Ó, eu vou me dar hate É sério Não vai te dar hate Porque você me bloqueou Eles estão me dando hate já Por causa do que? Por causa do quarto Não, mas é o quarto lá de casa, ué Hã? É o quarto de casa Você já tá dormindo lá Não Do quarto gamer Da sala gamer Ah, é só pintar Vamos pintar hoje, agora Você vai lançar isso no canal? Ançar isso no canal Então, aproveitar Hum Você acha que eu sou mimado Por querer pintar a parede? Não Mas eu te mimo Mimo não Mimo sim Com o que? Você merece, porra É tipo assim Deixa eu falar agora Hum Você é a pessoa fundamental Da casa do Confim Você gosta de você E você tá com a gente, ué Você é mansão naromba Você respira aquilo Você tá com a gente E é mimadinha assim Mas ó Eles falaram assim Que eu sou mimada Porque eu ganhei o quarto de graça Quarto pra jogar E ainda querendo pintar Não, mas não foi de graça, gatinha Você só A galera do meu canal Esquece muito rápido Mano, quantas vezes de 500 reais Ela me deu Colocou no meu bolso Nem sei Deve ter colocado até na minha Sei lá Esse mês ainda Eu te dei mais 500 E juntando Eu ajudei com 2 mil Na sala gamer Eles vão lá e falam assim Que eu ganho de graça Que eu sou mimada Tipo, a galera do canal É muito esquecida Tipo, as vezes Acontece algo Sempre eu tenho o que falar Ó, eu fiz isso galera Então Só estamos ressaltando aqui Sabe galera É Hate besta Saúl e foi a única pessoa Que ajudou Na construção do quartinho dela Então Ela só tem a preguiça De pintar Não Eu não pintei Porque eu não entendi Eu falei assim Eu vou pintar a parede E eles me xingaram muito Mano E eu me sinto muito Tipo Sei lá Ah Não vai chorar não Não, porque eu Não, eu Eu trabalhei Arrecadei o dinheiro E aí depois Estou xingado Não, mas é que o meu público Esquece muito rápido Estamos aqui pra lembrar eles Ué Tá treinando É só botar nos vídeos Vai ver Não, bebezinho Não abraço Não Não abraço Você me bloqueou Você também bloqueou Feiosa Hum, tá fedida Suorenta aí Pedendo chulé Morrou até maquiagem Hum, pepizou Vamos lá comer? Tá bom Tá bom Tranquilo, vou levar as portas Tá sentindo o cheiro de mijo De galinha morta Sei lá Caralho, tia Esquece que eu peço o carro Sei que lá, velho Os caras entrou aí Foda A fedido mesmo, fai Sem maldade Meu medo é pegar uma lactospirosa Essa porra é malta, tio Vai ter que levar pra lavar o carro Já lavou duas vezes E o cheiro não sai Meu Deus do céu E olha fora esses moleques Vou ter que trocar o banco mesmo Realmente tô com medo De vacilar Colocar a mão lá no banco Na boca aí E me lascar Ó o louco, parou no meio da pista Ó o louco, parou no meio da pista Olha esse cheiro de ferro com ferro, velho Tirou Tirou o fedor de jacareca e tirou ele, velho Tá frio, entrante? Tá, tá sem Passou Passou Eu peguei Eu acho que eu peguei Eu peguei um vídeo, Simone O bichão passou ali, o rato Ele tá no camaro, hein, tio Falar pra você Ou é um fio, pergoso, ele me morder Olha, entendeu Quer ver, Simone? Liga o carro aqui pra você ver O bichão tá no camaro agora Tá cachorro do camaro, hein? Eu não sei se conseguiu pegar Tá no vídeo aqui, mano Ó, mais uma merdinha de rato ali Simone, fica gravando Que ele vai passar dali pra cá Vai por mim É? É, fica gravando Onde que ele vai passar? Não, não é essa, não Ai, meu Deus Eu tenho medo de virar Eu também tenho medo O bichão passou ali, Fernandes Ele vai passar de volta, hein? Caralho, esse cara tá dormindo no meu carro, tio Será que tá no carro, Simone? Pode tá no carro Segura aqui, grava aqui, Simone Depois você corre Vê se é essa Não, mas segura aqui Ele vai passar aí, ó Aqui na volta, aí Vai ver se ele não me morrer Grava aí Que ele vai passar aí, mano Mano, os ratos passaram igual foguete, tio Eu tô achando que eles estão fazendo um ninho de rato Ou no camaro Ou no gol é certeza, velho Eu tô com medo, mano Tá um cheiro de nhaca de jacaré, bro E o rato, mano Passou igual um foguete, mano Não sei o que eu faço, velho Não sei se os caras tá querendo tirar no arroz Não sei qual que é as ideias Não sei se é pro fato que eu não tomo banho às vezes Mas o rato tá tirando, velho Como é que o carro entra no gol, velho Embaçado pra caramba, né? Deixa o seu comentário pra saber qual a solução Se eu monto uma ratoeira Se eu monto um... Né? E... Deixa os comentários aí, mano Que o rato tá de tiração Entrar no gol turbo Pra tirar nós, embaçado, né, mano? Esse cara tá tirando a fazenda, irmão